Buri, Buri Buri, Buri Buri, Buri Buri, Buri Tu hevi a key Behevi bha waqtu miren vana gira Tuhnha nif mire Tuhnha varda zani sar ardi Na na Tuhnbne bira ki ta rida yi Kezb gaziya tanai Tuhnha nif kiriyaan Tuhnha varda zani Duz hanga ki tuhnha Tuhnha Dost Dost Huk Kingdom O Kish Tuhnha A bitter Svet Buri As Tuhnha Eu a queria passar, meu nome é meu nome é Eu fui para fazê-la Eu vou passar para a vida Eu vou passar para as coisas Tchau, tchau.